E que ficaste serena E que ficaste feito um gaiola Engravidado de redes Abortando nos trapiches Do dia a dia e memória Com os teus sonhos de rio E que ficaste defendida Com todas as tuas letras Entre cartas e surpresas Recírio, chuva e tristeza Desde o peso da tua falda Nas velas e barcos parados Encalhados nas saudades De Valdecais ao Guamá